Polícia, fecha não, fecha não, na moral, na moral. Fecha não, bota, bota, bota. Descosta aí, descosta, descosta. Tá, tranquilo, na moral, na moral. Estamos diante de uma verdadeira guerra contra o crime organizado. De um lado estão os contrabandistas e traficantes, que transformaram o estado de Goiás no mais importante entreposto para a distribuição de mercadorias contrabandeadas e o tráfico de drogas. Do outro estão as forças de segurança, que vêm apostando nos serviços de inteligência e na troca de informações entre as polícias para enfrentar os criminosos. Pela localização, Goiás funciona como corredor de passagem da maconha e cocaína, distribuídas em todo o país. A mais antiga e importante rota, utilizada pelos traficantes, passa pela região sudoeste de Goiás, principalmente a maconha, que é produzida em larga escala no Paraguai. A região sudoeste, como ela faz divisa com o Mato Grosso do Sul, que por sua vez faz fronteira com o Paraguai, a droga ali, principal, né, de entrada, seria a maconha, que é cultivada ali no Paraguai. O superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Goiás afirma que a proximidade com os estados que ficam próximos às fronteiras faz de Goiás a principal porta de entrada das drogas. Três grandes rodovias ligam Goiás a estados como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, através da BR-364, BR-060 e BR-158. A droga entrava tradicionalmente por aqui. É a rota mais antiga. É a rota mais antiga, mais tradicional. Então entrava por Santa Rita, Mineiros e Ataí. Aqui nós temos uma delegacia da PRF altamente especializada no combate ao tráfico de drogas. De janeiro de 2022 a agosto desse ano, só a Polícia Rodoviária Federal apreendeu em Goiás 43 toneladas de maconha, droga avaliada em 86 milhões de reais. No mesmo período, a PRF apreendeu nas rodovias federais que passam por Goiás 4 toneladas de cocaína, um prejuízo de 600 milhões de reais ao crime organizado. Isso sem contar as drogas apreendidas pela Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal. Por ser uma droga volumosa e mais barata, a maconha é transportada basicamente em caminhões ou carros de passeio, através de rodovias e estradas vicinais. No caso da pasta base de cocaína, que é produzida principalmente na Bolívia, o transporte normalmente é feito em pequenas aeronaves, que utilizam a chamada Rota Oeste, que passa por Barra do Garças no Mato Grosso. entra em Goiás, passando por Aragarças, Jussara, chegando em Itaberaí e finalmente Goiânia. Com o mapeamento dessa rota e os grandes prejuízos que o tráfico começou a ter, eles migraram para essa rota aqui. Então começou a entrar aqui, é Barra do Garças, Aragarças, passando por Jussara e vindo aqui, Itaberaí e Goiás, até alcançar o Distrito Federal. Então essa rota passou a ser utilizada. Nós começamos a mapear e a proteger essa rota também. A Rota Oeste, que já foi chamada de Rota Caipira, também é utilizada para o tráfico de maconha, um esquema conhecido como bruxaria, que envolve produtores de maconha do Paraguai e produtores de cocaína da Bolívia. A cocaína, como é produzida em sua maioria na Bolívia, ela passa por um processo de entrada para o país e às vezes ocasiona uma facilitação, tanto em relação à entrada quanto pelo próprio comércio ali das facções criminosas. Eles preferem, por exemplo, a cocaína, mas não tem como fazer a entrada pelo lugar onde ela teve origem. Então eles fazem uma negociação de maconha com cocaína. Isso que nós chamamos de bruxaria. Diante dos prejuízos causados pelas grandes apreensões de drogas e investigações policiais, o crime organizado vem buscando outras rotas, passando por estados como Tocantins e Minas Gerais. Essa é a chamada Rota Sul, ou Eixo Sul, utilizada principalmente para o tráfico de drogas destinadas ao Nordeste Brasileiro. Agora, mais modernamente, eles já estão tentando entrar por aqui. Só que por aqui, aqui é a GO 080, a BR, BR 080. Já mais lá no Norte. Mais no Norte, pulando por Tocantins. Como nós também começamos a vigiar essa rota aqui, aí o pessoal, essa rodovia aqui, é a BR 158. Ela vai passando paralelo ao Mato Grosso aqui e sobe lá para cima. E aí eles começaram a dar a volta pelo Mato Grosso para não entrar em Goiás. No caso de Minas, o principal rota de entrada é um 5-3 aqui. Morrinhos e Tumbiari. Tumbiari e Morrinhos também viraram grandes delegacias de apreensão de droga. Mas apesar do intenso cerco policial e das constantes operações que têm resultado em grandes apreensões de drogas, os traficantes estão sempre se reinventando. Seja buscando rotas alternativas ou até mesmo tentando dificultar o trabalho da polícia. E por estar no coração do Brasil, Goiás, que é cortado por várias rodovias como essa aqui, a BR 153, vem sendo utilizada como a principal rota pelo crime organizado. Boa parte da droga que chega em São Paulo, Rio de Janeiro e até estados do Norte e Nordeste passa por rodovias como essa aqui. A cocaína que chega em outros países através de navios também costuma passar pelo estado de Goiás. E uma das formas utilizadas para enfrentar o crime organizado é investir no serviço de inteligência, que tem tentado impedir que a droga chegue aos consumidores finais. Esse capitão do CODE, Comando de Operações de Divisas, grupo de elite da Polícia Militar de Goiás, afirma que graças ao serviço de inteligência da corporação, o crime organizado tem enfrentado muitos prejuízos. Só que a batalha contra o tráfico de drogas está apenas no começo, já que os produtores de maconha e cocaína do Paraguai e Bolívia se uniram às facções criminosas do Brasil. Isso se tornou um desafio a mais para as forças de segurança. Além de ser o tráfico ser uma grande fonte de sobrevivência das facções criminosas, os traficantes mesmo, que não eram vinculados a facções criminosas, eles também viram que existia viabilidade muito grande para que se unissem a elas, dada a organização e todo esse aparato que eles disponibilizam para fazer com mais perfeição o tráfico de drogas e a entrada da droga no objetivo final. Para enfrentar os criminosos, as forças de segurança também se uniram. Quando a droga parou de passar nas rodovias federais e cai nas estaduais, a integração das forças de segurança pública, aí, amigo, aí começou a cair toda hora. Porque aí a informação chega para a gente, eu não alcanço, eu passo para a polícia rodoviária estadual. Eu não alcanço, eu passo para a polícia civil. Se, por um lado, as forças de segurança vêm conseguindo enfrentar o crime organizado e combater o tráfico de drogas, por outro, estamos assistindo a popularização da chamada boca de fumo virtual. A internet e as redes sociais estão facilitando o acesso às drogas. São centenas de páginas e comunidades na internet onde o comércio de maconha e cocaína é feito livremente. Nossa produção se infiltrou no submundo da venda de drogas através da internet. O negócio movimenta muito dinheiro e os vendedores prometem entregar as encomendas em todo o Brasil através de transportadoras, serviço por aplicativo ou pelos correios. Durante as conversas, os traficantes informam que o pagamento só pode ser feito através de PIX ou criptomoedas. normalmente as conversas começam através de redes sociais. Esse traficante aqui informa que tem canque, flor, hachi e cocaína. Canque é o nome dado ao skank, um tipo de maconha mais potente. Hachi ou flor são nomes usados para classificar o hachiche, droga produzida a partir do óleo da maconha com altos índices de THC. É uma droga consumida por pessoas com poder aquisitivo maior. Nessa conversa, o homem que negocia a venda de drogas confirma que é de Goiás. Oferece a peça de prensado por R$ 1.200. Prensado é o nome usado para definir a maconha. A coca, que significa cocaína, sai por R$ 30,00 o grama. Tem até promoção para quem comprar acima de 10 gramas. O quilo de cocaína oferecida por ele custa R$ 15 mil. Se passando por interessado em comprar a droga, nosso produtor pediu imagens. O traficante logo enviou fotos destacando o brilho da cocaína e o que ele chama de qualidade da maconha, também chamada de verdim. Cada traficante tem uma tabela de preços. Esse aqui ofereceu o quilo de maconha por R$ 800. Já a cocaína sai por R$ 10 mil o quilo ou R$ 1.100 a porção de 100 gramas. O traficante garantiu a qualidade e afirmou que a droga sai de Pernambuco e pode ser enviada para qualquer estado. Para atestar o que eles chamam de qualidade da droga, os traficantes nos enviaram até mensagens de supostos clientes satisfeitos. Claro, fazendo elogios aos traficantes. De acordo com os traficantes, a droga é embalada a vácuo para não ser encontrada por cães farejadores durante as operações policiais. Eles prometem usar um produto spray para disfarçar o cheiro e ainda se gabam de terem contato em transportadoras de confiança, que eles contratam há quatro anos e nunca tiveram mercadorias apreendidas pela polícia. Esse outro traficante ofereceu cocaína peruana fracionada e por quilo. A droga que leva o nome de uma marca famosa de bolsas custa R$ 19 mil o quilo. A entrega, segundo ele, é feita por entregadores por aplicativo. Esse delegado da Delegacia de Narcóticos de Goiás, a DENARC, critica o comportamento da Justiça, que tem empenhado para impedir a punição dos usuários de drogas e até evitado manter os traficantes na cadeia. Infelizmente, por decisões legislativas, houve um enfraquecimento do combate ao usuário de drogas, despenalizando a conduta, deixando que, somente por outras medidas que não a pena, para que responda o processo judicial. Pior ainda agora, em que o STF muito provavelmente descriminalize a conduta de posse e porte de maconha. A diversificação das atividades do crime organizado também vem chamando a atenção da polícia. Os traficantes de drogas estariam investindo pesado no contrabando de agrotóxicos e defensivos agrícolas, que dão mais lucro e oferecem menos riscos para as quadrilhas. As rotas utilizadas para o tráfico de drogas, contrabando de mercadorias e defensivos agrícolas são as mesmas. No Paraguai, também é feita a venda de munições em larga escala para o Brasil. Pela internet, é possível comprar até armamento pesado, metralhadoras, pistolas, fuzis de uso restrito das forças de segurança e até revólveres. Nessa conversa, por uma rede social, o criminoso confirma que trabalha com armas. Um revólver calibre .38 custa R$ 2.000,00. Tem outras armas mais pesadas à venda. A quantidade de páginas oferecendo armas impressiona. Esse aqui oferece revólver calibre .38 por R$ 1.900,00. Pistola calibre .380 com pentes por R$ 3.500,00 e pistola Glock por R$ 5.000,00. Além de apreender os carregamentos de drogas, armas e mercadorias contrabandeadas, as forças de segurança de Goiás também estão empenhadas em desmontar os financiadores. Tanto que grandes operações vêm sendo realizadas para sequestrar propriedades rurais, dinheiro em espécie, helicópteros e aviões utilizados pelo crime organizado. A organização criminosa geralmente atua em uma droga de maior valor como a cocaína e necessário também um transporte de maior quantidade. Ela acaba optando por esses meios de transporte aéreos para tentar evitar fiscalizações policiais. Então essas apreensões originam uma maior fiscalização, uma maior atuação da Polícia Federal no intuito de coibir esse meio de transporte utilizado para o Tráfico de Logos.